notebook toshiba não funciona o pessoal mais uma dica tá não funciona se você olhar direitinho aqui o pino de força bom desmontei aqui se você olhasse aqui o pino de força aqui dentro pessoal se você olhasse melhor você ia ver que tava meio estranho ó ele tá meio descentralizado então na hora que eu desmontei então pessoal quando eu desmontei ele eu vim aqui medir medir a voltagem e media voltagem pegando qualquer terra aqui então vamos ver aqui ó não dá nada 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 a gente mede vamos medir o pino de força aqui ó 19 volts quando a gente encaixa aqui ó ó e onde você fazer terra que deveria dar aqui ó e nada aí quando a gente pega assim ó e a gente olha mais atentamente aqui ó o que acontece essa parte aqui soltou ó hora que a gente encaixa aqui o pino ó pino soltou olha mexer no aqui essa parte aqui ó olha mexendo ó ó sim ó ó tá totalmente solto ó totalmente solto ó só isso aí então é só só tá morto 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 porquê ó, é o pino central ó, balança então é isso aí pessoal, mais uma dica aí pra vocês tá, agora tem que achar um conector aqui, como eu guardo muito então, quem guarda tem então é isso aí pessoal, obrigado até mais